Olá amigos, já sabe quando é para desbunda aqui na intro, comece logo a falar a falar porque eu hoje estou a socorro e você vai ver, se não aguentar isto, olha, eu não sei. Olá, olá a todos, muito obrigada por ter vindo aqui a Espreitar. Obrigada a todos, eu hoje venho apenas dedicar um vídeo tão especial para os deslikes, um vídeo dedicado aos deslikes, amiguito, dá aí deslikes à vontade, pero baila comigo dentro destas bolitas. I'm sorry guys, today I'm so crazy. Eu hoje estou muito doida, muito maluca, mas é isto, estou felicíssima com as amizades que tenho feito no canal e para dizer, eu sei que me dá os deslikes, mas pronto, não vou dizer por enquanto. Por enquanto, é o que eu digo, eu hoje estou maluca, quero fechar também os deslikes, dar um vídeo especialmente com ordem para darem deslikes, cansem-se, engordem-se, fiquem assim uma bolinha, estão vendo? Uma bolinha, bem gordinhos, dos deslikes, ok? Bom, graças aos meus subscritores, obrigado aos meus subscritores, obrigado a si que é meu subscritor, e simbora gente, vamos dançar com as bolinhas. Como eu disse, hoje eu estou tão louca. Tchau tchau a todos, adeus a todos, eu fico por aqui dançando bolinhas, bolinhas coloridas, enchendo-os de like. Jesus Christ, bom gente, curtam e a vida é só três dias, tchau, eu hoje estou um burro. Ai, a minha reputação de artesã, vai ver no final, aqui está, uma doideira, veja o final. E ainda temos mais aqui o ursinho, dando uns toques muito especiais de dança, parece o estilo gang-gang style. Bem, já foi, já é mais velho que o casal. Bem, amiguinhos, sinceramente, como se diz em inglês, from the power of my heart, thank you very much, muito obrigada a todos pelo apoio. O canal não é, sim, um grande canal, mas eu estou muito feliz. Meu Deus, socorro! Bem, amigas. Viram? Bom, divirtam-se. Tenho que dizer que o canal agora vai ficar mais divertido, porque vai ter misturas de muitos assuntos, para além do artesanato e para além de mimos e palhaços, vamos ter outras coisas e narradas aqui pela Dina. Bem, obrigado por se estar a juntar à família e, bem, vou deixá-lo aqui então com este monuquinho e, obrigado por tudo e até sempre. Amiguito, se não me engano, eu tenho que terminar a vida por aqui, mas acho que ficou mais grata. Isto era só para ir para o meu Instagram. Tchau, se não me engano. Então, então, já agora, não se esqueça de subscrever. Não se esqueça de subscrever. Subscreva-se.